Com relação, concretamente, ao que ele coloca como benefícios da atual relação Brasil-Estados Unidos. Ele mencionou no início esse negócio do pan-americanismo, que vale um questionamento mais aprofundado. Ele mencionou Alcântara, o acordo com Alcântara, que, segundo ele, vai nessa completa. É difícil até, porque está colocando os quilombolas ali como beneficiários desse acordo, algo profundamente questionável. Ele diz que a relação especial com o Trump, que eles conseguiram benefício, a questão do visto para os turistas, a questão da OCDE, o suposto apoio para a entrada no Brasil da OCDE. Ele não explicou por que a entrada para a OCDE seria tão boa. Ele ficou com aquelas platitudes de que vai aumentar o investimento estrangeiro, o Brasil vai entrar no Clube dos Ricos, vai ter um cheiro de qualidade, mas esses discursos não colam com consistência. Falou brevemente da possibilidade de um acordo comercial. Não falou do OTAN, não mencionou o negócio do OTAN, de aliado extra-regional, se eu não me engano. E aí, no final, ele se empolgou um pouco ali na discussão e aí começou a falar de Venezuela, de Foro de São Paulo, de OMS, de aborto. Ele foi, voltando ao que vocês mencionaram, um político falando. Ele começou a advagar sobre outros temas que e aí, no final. Sure. E aí, eu tenho a ir evitar que isso tenha pessoas que serão portados PAZ